Rapaziada, chegou o grande momento de a gente fazer aquela reforma aqui do meu volante que tá muito feio. Chegou essa capa, mano, de Alcântara, tecido super mega top. A gente vai fazer passo a passo com vocês, mostrando pra vocês que dá pra fazer aquela reforma do seu volante que tá bagaçado. Inclusive do meu, mano. Se liga nisso aqui. Tá até com fita aqui, ó. O meu volante tá totalmente danificado, mas hoje a gente tá com a solução. Essa daqui é a solução, então acompanha no vídeo, não sai não. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado aqui na área e dessa vez a gente tá com uma solução aqui pro volante, né? Chegou esse revestimento aqui de volante, muito top. Comprei na Shopee, pra quem não tem o link aí, eu vou deixar na descrição. Pra quem quiser comprar, vai na descrição lá e o link vai tá lá. Então compre, porque vale muito a pena. Então, esse tecido aqui, ele é de Alcântara. Se você chegar bem perto aqui, ó. Se você chegar bem perto do tecido aqui, você vê que o tecido dele, ele é diferente, ó. Ele muda de cor, ó. Conforme você passa a mão, tem uns pelinhos, sabe? Então é muito top. Ele veio também com essa parte de cima aqui, com uma listra vermelha. Que vai ficar aqui bem no central aqui do volante. Vamos fazendo passo a passo. Então, o que que ele veio junto? Ele veio aqui com a agulha, com a linha já específica pra fazer na cor vermelha. E ele veio com duas linhas e duas agulhas. Pra não faltar linha nem agulha, tudo mais. Então, velho, vamos fazendo esse revestimento aí. Tomara que fique bom. Espero que vocês tenham curtido. Mano, olha a situação desse volante aqui, ó. Como que tá, tá muito feio. Eu passei simplesmente a fita aqui, porque tinha uns buracos. Sabe? O sol danificou tanto que ficou uns buracão. Então eu falei, eu não vou colocar a capa por cima. E a hora que eu pegar nessa parte aqui, vai ficar afundando. Falei, ah, vou passar uma fita e vou deixar aí, pelo menos, de um jeito mais sólido aí. Pra pegada ficar mais tranquila. Então, ficou desse jeito. Ele ficou aqui no mesmo tom aqui do volante. Se você for ver, ó. Não tem delay. Ficou certinho. Então, se você tiver com algum buracão no volante e for colocar uma capa dessa daqui. Ele não vai resolver, cara. Porque vai ter um buraco. Aí você vai, passa uma fita aí, coloca alguma coisa aí. Que vai ficar no mesmo tom do volante. Que vai dar certo. Então, bora jogar essa capa aqui pro volante. Tomara que fique bom e tomara que dê certo. É a primeira vez que a gente vai estar fazendo. Então, rapaziada. Eu já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Toma rumo a 30 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo. Se Deus quiser. Tamo ralando. Tchau. 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 Rapaziada. Enfim, terminado aqui o volante. Olha só como que ficou esses detalhes. Muito fácil tá fazendo aí. Não é um bicho de sete cabeças, não. Pensei que ia ser a primeira vez que a gente faz a costura. Pra vocês verem que não é difícil. E tá aí o resultadão, ó. Se liga nisso aqui. E olha só, rapaziada, com os detalhes que ficou, ó. Bem fácil tá fazendo. E sobrou a outra linha aqui, ó. Que não foi usado, né. Que veio com uma quantidade boa até. E sobrou também um pouco aqui na... Sobrou aqui também na agulha que a gente tava fazendo, ó. Pra vocês verem que vem bastante linha de sobra. E olha esse resultado. A pegada ficou bem mais confortável também, né. Que ele é um tecido diferentão, mano. Ó, se liga nisso aqui. Olha isso aqui. Você passa a mão assim, ó. Ó, o Alcântara, ele tem essa pegada confortável mesmo. Ficou muito bom. Gostei demais. O que vocês achou? Vocês deixam nos comentários o que vocês achou desse volante. Eu achei que ficou muito bala. Ficou muito top demais. Gostei demais desse resultado. E, rapaziada, se vocês gostou, deixa muito like aí. Se inscreva no canal. Compartilha pros seus amigos aí que tá com o volante danificado. Pra eles dar aquela consertada no volante aí e mudar a cara do seu carro também por dentro. Se liga nisso aqui. Até a pegada ficou diferente, rapaziada. Você tá maluco. Gostei demais desse resultado. Gostei demais mesmo. A gente vai gravar um carro vlog também. Daqui um pouco aqui com esse volante novo. Né. Essas costuras vermelhas aqui também ficou bem esportivo, né? Inclusive, essa faixinha vermelha aqui chamou demais. Deixou bem esportivão o meu volante. Gostei demais. O que vocês achou? Vocês achou que ficou bom? Vocês achou que ficou ruim? O que vocês acham? Olha as costuras. Brabo demais. Eu achei que nessas curvinhas ia dar bastante trabalho, mas não. Bem tranquilo tá fazendo. Gostei demais. Então, super mega aprovado. Se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link na descrição. Então, comprem lá, rapaziada. Tem muita coisa que eu tô comprando na Shopee aí, deixando o link. Muitas coisas da hora que modifica seu carro inteiro. Então, é isso aí. Deixa muito like e compartilha o máximo que vocês puderem. Vamos ajudar o canal a bater 30 mil inscritos. A gente tamo ralando muito pra chegar nesse número. Tão sonhado. Faz muitos anos que a gente tá nessa caminhada. Fazendo muita coisa no meu carro. Mostrando que tudo é possível se você acreditar. Então, é isso. Tamo na caminhada já faz um tempo e a gente vai chegar muito mais longe. Se Deus quiser, tô ralando muito pra isso. Então, tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.